e oito minutos dez e oito aqui no nosso digital hoje programa do dia doze de outubro de dois mil e vinte e um hoje dia da criança e no ciência pra gente tem criança participando como gente grande é como gente grande e vai ser muito legal o programa de hoje e para a gente conversar nesse programa de hoje eu tenho prazer e alegria de cumprimentar a nossa professora e cientista Aline Entorne professor Aline bom dia com muita alegria seja bem-vinda bom dia Nelson como é que você tá nesse dia especial tudo bem dia especial semana de muita chuva né Aline isso coisa boa né a gente tá precisando de chuva precisando né e a gente falava disso né vamos ver se os reservatórios pegam um pouquinho d'água né eu tenho certeza de uma coisa não muita mas o rio paraíba pegou um pouquinho d'água viu pelo menos isso coisa boa então tá bom nós vamos hoje para o nosso programa dia da criança e nós hoje temos a criançada participando do programa e algo assim muito legal muito legal quem tem criança sabe que os porquês não tem fim então para celebrar esse dia especial com a criançada hoje nós vamos responder as perguntas delas quem vai responder na verdade é a professora cientista Aline entorne professora tá preparada para responder essas crianças essas crianças não são fáceis não hein professora vamos lá né Nelson criança que é bom as perguntas são espontâneas aí então e é bom para a gente mostrar que criança tem ciência também né é verdade então vamos para a primeira pergunta de hoje quem faz a pergunta é o Davi o Davi tem quatro aninhos preste atenção professora pela para pergunta do Davi meu nome é Davi eu tenho quatro anos como que o peixe respira dentro da água e professora como que o peixe respira dentro da água é a pergunta do Davi em quatro aninhos ele e professora Aline pois é Nelson olha só olha só que pergunta boa que o Davi fez para a gente né é interessante acho que todo mundo deve se perguntar né disso aí um pouquinho verdade então Davi olha só os peixes eles têm um órgão né uma parte do corpo deles que é chamado de brânquia que funciona como os nossos pulmões mas as brânquias né é um é como se fosse um monte de fiapos né que fica elas ficam abertas e esticadas na água como nosso cabelo na água sabe e aí os peixes eles conseguem pegar o oxigênio ali através das brânquias para poder respirar quando tá fora da água esses fiapos eles colam um no outro por isso que o peixe ele não consegue respirar fora da água e tem uma informação que é muito legal a gente né quando tá lá na barriga da nossa mãe quando é feto ainda pequenininho né do tamanho de um polegar a gente também tem brânquias né porque nós temos somos animais também e aí o que que acontece quando a gente cresce um pouquinho mais essas aberturas se fecham e os pulmões eles se formam no nosso corpo olha legal né muito bem diferente e olha só pode falar Nelson ele fez uma pergunta que eu não sei se eu faria ela apesar da curiosidade muito boa diferente né muito legal muito legal e é por isso que a gente tem que cuidar do aquário para o aquário tá às vezes com uma bombinha lá ajudando a oxigenar a água de vez em quando trocar a água do aquário né para esses peixes conseguirem respirar melhor né e a mesma coisa acontece nos rios e nos oceanos viu Nelson ah é que bom isso o oxigênio ele tá entrando ali e os peixes eles se tiver muita quantidade de gás carbônico né eles podem ser prejudicados então é sempre importante tá oxigenando essa água aí dos aquários vamos pra próxima Nelson vamos a próxima próxima é do Isaac e o Isaac pergunta para a professora Aline Torni fala Isaac eu sou o Isaac tem 11 anos porque toda vez que a gente vai fazer a prova a gente estuda muito mas chega na hora e a gente esquece tudo xiii agora que tá professora diz aí já gostou muito isso comigo hein fala professora essa é boa né já tá na escola aí então tá passando aperto né Isaac é verdade olha mas isso acontece com todo mundo viu é aquele dá o branco né é já é famoso né a gente vai fazer uma prova mesmo quando adulto vai fazer um concurso assim a gente fica nervoso então o estresse e a ansiedade eles atrapalham né o nosso desempenho nas provas o que que acontece as informações elas ficam no primeiro momento armazenados no que a gente chama de memória curta de curto prazo e elas são consolidadas aí depois na memória de longo prazo e algumas substâncias atrapalham essa consolidação da memória do conhecimento de longo prazo né é tem por exemplo cortisona né que é um hormônio aí liberado quando a gente tá muito nervoso tem algumas proteínas então o segredo Isaac todo mundo que tá escutando aí é ficar calmo respirar fundo né porque quando a gente faz isso o essas substâncias elas param de ser produzidas e aí o nosso cérebro funciona melhor e tem aquela questão né gente estudar não dá pra gente estudar aí correndo fazer a prova a gente precisa estudar com calma sem se afobar na primeira leitura a gente não vai gravar informação mesmo é normal então tem que ler reler anotar o assunto é bom também se alimentar bem dormir bem antes da prova tudo isso vai ajudar na aprendizagem na memorização Isaac então fica a dica aí que vai dar certo tá vendo Isaac é só não é só pro Isaac não pra todo mundo que a pergunta dele é pertinente pra todo mundo né o importante é isso manter a tranquilidade logo tiver um pouco nervoso para um pouquinho respira né professora pra dar aquela acalmada e começa a voltar tudo a memória volta a funcionar né tá certo isso é como se fosse um fio que vai puxando o novelo ali né e as informações vão vindo certo agora nós vamos ouvir aqui a pergunta da Vitória ô Vitória oi eu sou Vitória tem seis anos e a minha pergunta é existe vidas em outros planetas? olha a Vitória animada e ela fez uma pergunta muito legal existe vida em outros planetas professora Aline? pois é Nelson os desenhos infantis né os livros eles estão cheios de histórias aí sobre os ETs né os extraterrestres os discos voadores e todo mundo fica muito curioso né só a Vitória não né é verdade o que a gente já descobriu então olha só além da Terra tem muitos outros planetas né a gente tem os planetas aqui no sistema solar e milhares de outros planetas que estão fora do sistema solar então sempre fica essa pergunta né será que existe vida só na Terra? a resposta a bem da verdade é que a gente não sabe ainda viu mas a gente tem algumas dicas o que que aconteceu no ano passado em 2020 os Estados Unidos por exemplo eles enviaram uma missão espacial para Marte Marte que é o chamado planeta vermelho né e parece que lá teve alguns rios no passado assim né isso está sendo estudado se for verdade é possível que a gente encontre fóssil nesses locais né aqueles organismos que viveram em tempos passados assim né e isso vai ajudar a entender um pouco melhor se teve vida lá ou não né teve uma outra pesquisa também que já encontrou por exemplo água congelada no solo da lua né isso também é um indicativo de vida então assim a gente tem alguns indícios aí inclusive né fora do sistema solar né a gente viu por exemplo mais recentemente a gente até comentou aqui né não sei se a criançada escutou aí no ano passado a gente falou de Vênus que o gás foi encontrado lá em Vênus que poderia ser um sinal de vida fosfina mas a gente ainda está descobrindo e olha só possivelmente se a gente encontrar algo né em algum momento aí não vai ter aquela cara do ET que a gente está acostumado a ver nos desenhos não viu possivelmente vai ser mais algo com uma cara de bactéria pelo que os indícios aí tem sugerido né e quem sabe não vai ser a Vitória que vai descobrir isso pra gente né Nelson é verdade uma cientista aí no futuro muito boa achei muito legal essa essa pergunta dela agora tem uma outra pergunta aqui que vem do acho que é o Isaac de novo deixa eu ver vamos ver Olá eu sou o Isaac tenho 11 anos existe algum outro planeta que pode ser habitável pelos humanos sem ser a Terra? Interessante né isso aí vem quase igual a pergunta anterior né existe algum outro planeta que pode ser habitável pelos humanos sem ser a Terra professora Lini? pois é Nelson o espaço está sempre no imaginário aí na cabeça das crianças né é verdade eles estão sempre querendo saber olha só Isaac então o que que a gente tem assim algumas pesquisas apontam que Marte poderia ser aí um planeta mais habitável aqui que está dentro do sistema solar por que Marte né Marte está próximo da Terra e ele tem características semelhantes à Terra né tem disponibilidade de água lá em Marte a gente já encontrou né é indícios aí de águas rios e lagos congelados também água líquida né já foi observada lá em Marte então pode ser que lá né no futuro seja um lugar para bastante gente e morar né então como a gente tem visto aí preocupações aqui no nosso planeta muito tem se investido nesse sentido viu é e a gente tem estudado também planetas que estão fora do sistema solar né que orbitam outras estrelas que não só só que eles estão muito longe né sim já tem mais de 2.500 planetas aí que foram encontrados através de telescópios que conseguem observar lá muito distante e tem um que é bem parecido aí com a Terra viu Nelson ele tem uma temperatura próxima à Terra né tem características que são semelhantes à Terra e assim vale a pena a gente dizer gente que isso não é algo tão distante não viu as crianças ficam fantasiando essas questões né de viajar para outros planetas viver em outros planetas mas assim ano passado a gente teve aí ano passado não esse ano a gente teve viagens tripuladas por passos com turistas no mês passado a gente viu isso acontecer né então pode ser aí que mais para frente a gente esteja viajando para outros planetas né não é à toa que as crianças estão perguntando tanto né Nelson que coisa né é verdade agora vamos para uma outra pergunta aqui feita para a professora Aline deixa eu ver quem vai fazer a pergunta vamos lá eu sou Davi eu tenho 4 anos porque quando a gente vai dormir a gente sonha todo dia ah o Davi fez nova pergunta professora porque quando a gente vai dormir sonha todo dia e aí professora olha é uma pergunta difícil essa viu Davi a gente não tem tantas respostas ainda não né o cérebro é um mundo muito desconhecido para a ciência ainda viu mas vamos ver aqui o que a gente tem de informação né começando vamos pensar de maneira simples o sonho gente é aquilo que a gente vê e escuta enquanto dorme né e Freud né um cientista bem famoso né de anos atrás ele escreveu um livro que chamava interpretação dos sonhos certo e nesse livro ele explicou assim que os sonhos são mensagens do inconsciente né sobre as nossas vontades sobre os nossos desejos mais escondidos mas será que é isso né mais recentemente né os pesquisadores aí da universidade de Chicago mostraram que durante o sono é quando o nosso cérebro está mais agitado ele está com mais atividade por isso que a gente tem sonhos que são tão reais e aí a partir desses avanços né surgiram algumas hipóteses né que o sonho a função deles né a mais aceita pelo menos até hoje é que ele é uma consolidação das memórias né parece que no sono a gente e aí durante os sonhos né a gente revive aquilo que aconteceu durante o dia associando com as nossas experiências passadas né então ele mistura memórias do que está acontecendo agora e daquilo que foi passado né então por isso que às vezes o sonho assim ele parece meio sem perna e cabeça né porque é uma mistura de várias questões que se passaram na nossa vida e assim a gente não tem muita resposta para isso ainda não a bem da verdade viu porque né como eu falei o cérebro ainda é uma parte do nosso corpo que a gente conhece muito pouco a gente precisa que essas crianças né sejam mesmo de fato cientistas e contribuam com esse conhecimento né é verdade tem tem eu acho que tem muitas perguntas eu acho que essa que vai essa pergunta que nós temos aqui agora ela vai de encontro a isso que as crianças veem muito em filme de ficção né cidades futuristas e tal e aí a pergunta vamos ver qual é e quem faz para a professora Lini bom meu nome é Maria Clara eu tenho oito anos de idade eu queria saber como seriam as casas e as cidades no futuro olha a Maria Clara viu como seria a casa no futuro Maria Clara está esperta está pensando na manhã né Maria Clara está lá está viajando bem ela viu é pois é tem dois pontos importantes aí viu que a gente tem que pensar as casas e as cidades no futuro provavelmente elas vão ter mais dispositivos inteligentes né e também elas vão ser mais sustentáveis elas vão ter um cuidado maior aí com as questões ambientais sociais econômicas elas vão juntar tecnologia tudo isso no sentido de facilitar a nossa vida então a gente já está vendo um pouco disso hoje por exemplo né os cabos os plugues né estão sendo substituídos por bluetooth ou wifi né a internet ela está em tudo e a cada vez mais ela vai estar presente então as casas né os robôs eles vão estar mais presentes as casas elas vão ser mais automatizadas né as lâmpadas vão acender sozinhas elas vão perceber a nossa presença isso deve ajudar muito a reduzir o consumo de energia por isso vai ser mais sustentável né as geladeiras também a gente já está vendo algumas geladeiras assim elas vão dizer os produtos que estão lá dentro quando estiver acabando quando estiver perto do prazo de vencer para evitar que estraguem é as embalagens né devem ser aí de bioplástico para evitar poluição é um outro aspecto importante né por exemplo os carros né que poluem muito hoje no futuro eles devem poluir menos a gente deve ter menos gasolina né uma energia limpa que está sendo muito falada e é o hidrogênio né algo para o futuro para a gente experimentar mais os robôs né como já coloquei né a gente deve ter uma coleta de lixo que vai ser mais automatizada a gente deve usar mais esse lixo para produzir novos produtos os carros também já estão sendo testados carros autônomos né onde o motorista não é uma pessoa humana que está dirigindo ali isso vai garantir mais segurança no trânsito né a gente deve ter também mais transporte coletivo então as cidades vão ser menos poluídas mais bonitas né vai ter mais espaço na rua os estacionamentos devem ser aí subterrâneos os fios que a gente vê hoje esse monte de fio nos postes né que começa a chover venta muito acaba a luz em tudo que é lugar então eles devem ser todos subterrâneos aí e isso não está muito distante não viu Nelson a gente já tem um projeto de uma cidade lá nos Emirados Árabes né um país que é bastante rico né uma cidade pequena aí de 40 mil habitantes que quer ser a primeira cidade sustentável e de lixo zero no mundo onde toda a cidade vai usar energia renovável né então assim já está perto aí viu tem uns projetos tem uns projetos você até chegou a falar aí quando você perguntou né as cidades futuristas essa gente são cidades que são planejadas para ser um subsolo debaixo da água flutuando no mar ou ainda no céu olha e por mais estranho que isso pareça já tem promessa para 2030 viu uma empresa lá do Japão que está planejando aí uma cidade no oceano então vamos ver o que vai dar viu tem muita coisa aí pela frente Maria Clara e a gente espera aí que as crianças nos ajudem né com isso amanhã no futuro logo são elas que vão estar aí produzindo né mais conhecimento para a gente Nelson então o que a gente percebe é de que nós sabemos que o mundo passa por uma grande evolução né uma evolução tremenda tudo isso que a professora Aline falou é possível isso ainda vai acontecer provavelmente eu não vou ter a oportunidade de ver isso aqui mas netos enfim outros segmentos da família que vão chegando vão ter a oportunidade de ver esse mundo novo essa coisa toda renovada não é e olhar assim para o passado falar caramba como é que esse povo vivia dessa forma né que viviam e é dessa forma que a gente está caminhando e bom que a gente está vendo que as crianças estão também já no seu subconsciente já tem isso né de que o futuro está próximo que a pergunta é em relação a isso porque ela já tem praticamente um conhecimento do que vai acontecer isso é muito legal muito bonito muito bacana e esse programa de hoje professora Aline olha foi muito especial nesse dia da criança né e que a gente possa continuar também sendo criança né professora Aline não perder a criança que existe dentro de nós né isso aí Nelson né que o dia de hoje né os pais possam brincar com seus filhos aí os avós com seus netos e que a gente tenha aí um bom dia né que todo mundo aproveite que a gente tenha um futuro melhor na mão dessas crianças né e que nós adultos né hoje possamos aí preparar um mundo melhor para essas crianças que vêm aí pela frente né para essas novas gerações e quando tiver pergunta como essa que a gente saiba responder né é isso aí né que a gente procure a resposta né pelo menos diga para eles que se a gente não sabe que a gente precisa dar ajuda deles para descobrir né para estimular novos cientistas aí no futuro verdade tá bom professor Aline meu muito obrigado mais uma vez por esse belíssimo programa sempre trazendo tanto conteúdo importante para aqueles que estão ouvindo o nosso programa marcamos encontro para a próxima terça-feira se Deus quiser mais um ciência para a gente agradecer aqui ao Davi ao Isaac a Vitória a quem mais tem a essa última a Maria Clara né a todos eles agradecer pela participação no programa muito bom muito bom um abraço professor e até a próxima terça-feira se Deus quiser então esse foi o vídeo se ficou alguma dúvida não deixe de nos falar nos comentários e curta e compartilhe nosso canal pois isso nos ajuda muito até a próxima Tchau 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 Tchau